A Uthaya é uma cidade antiga da Tailândia, pertinho de Bangkok. Esse é um dos passeios bate-volta mais feitos pelos turistas. As suas principais atrações são as ruínas dos templos antigos, mas ainda bem preservados. Ela foi governada por 35 reis diferentes por mais de 400 anos. Para se locomover pela cidade, você pode usar bicicleta, tuk-tuk ou alugar um carro, que foi o nosso caso, que saiu de Bangkok e aí a gente fez todo o tour com esse carro. Que tal vir comigo conhecer o que tem para fazer em A Uthaya, um lugar que é tombado pelo patrimônio unesco? Em Wat Mahadat é o lugar onde se encontra a famosa cabeça esculpida na árvore. O lugar é bem espaçoso, as ruínas bem conservadas, muito fotogênico. Este templo é mais novo que os outros. Nele você pode ver que a estrutura está completamente conservada. Dentro de uma sala, há um Buda enorme dourado e nesse dia estava tendo um ritual. Esse templo é mais um dos grandiosos espaços que tem em A Uthaya. Aqui é conhecido pelos seus Budas sem cabeça, mas todo lugar é muito bonito para se apreciar. É em Wat Chai Mon Con, é aqui que você encontra o famoso cenário de um Buda deitado das cenas de Street Fighter. Se inscreva no nosso canal, faça parte da nossa comunidade de viajantes. Além dos templos, você também pode conhecer o Palácio de Verão do Rei, o Summer Palace, um dos lugares mais bonitos que fomos por lá. O Summer Palace, ou Palácio de Verão do Rei, é um dos lugares mais bonitos para conhecer. O espaço é enorme e você pode percorrê-lo a pé ou usando o carrinho de golfe. Você vai passar por vários museus, casas, construções e jardins muito bem cuidados e bonitos. Mas também é um lago que deixa a paisagem ainda mais interessante. E aí, achou interessante esse bate-volta? Você gostaria de conhecer? Eu espero que sim! Confira outros vídeos interessantes aqui do canal. E se quiser mais informações sobre esse destino, consulte o nosso blog atéondeapuderei.com. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande! Tchau, tchau!